Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, neste vídeo trago a vocês um assunto muito sério. Como vocês viram aí no título e capa do vídeo, Andréia de Nóbrega cogitou a possibilidade de bater o sino e desistir da Fazenda 11. Tudo isso após alguns ocorridos com ela e na minha opinião um dos motivos principais seria as recorrentes discussões que ela vem se envolvendo dia após dia. A mais recente delas foi com Rodrigo Pavanello durante a formação da roça de ontem. E aí, o que vocês acham? Será que Andréia irá tocar o sino e desistir de tudo? Sim ou não? Comentem aí embaixo, tá bom? Mas antes de continuarmos, peço que deixe o gostei aí no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações no botãozinho vermelho aí embaixo. E nos sigam lá no Instagram, arroba canal tv notícias. É o primeiro link aí da descrição, é só você clicar que vai direto pra lá. Nos sigam lá, pessoal! Durante a formação da roça de ontem à noite, Andréia de Nóbrega discutiu feio com o peão Rodrigo Pavanello. Tudo isso devido àquele episódio em que Lucas pulou na sua cama após a festa. Já na formação da roça, Andréia chamou o Rodrigo de falso e que ele estaria querendo dar uma de atorzinho com sua falsidade. Rodrigo não deixou barato e respondeu dizendo que não é babá de cama de ninguém e que só está lá dentro pelo jogo e pelo dinheiro. Vale ressaltar que Andréia já discutiu com Drica Marinho, com Tati Dias, com Lucas Bebezão e agora com o Rodrigo. Já na manhã desta terça-feira, Andréia de Nóbrega estava tomando banho de canequinha na área externa da casa. Pois como todos vocês sabem, os peões sofreram mais uma punição e estão 24 horas sem água, encanada e gás. Andréia de Nóbrega reclamou com o colega Vini Vieira de uma alergia em seu corpo e prometeu acionar a produção e até mesmo bater o sino para ser medicada. Vale lembrar a vocês que tempos atrás, Andréia quase tocou o sino pessoal e desistiu de tudo. Ela chorou bastante e foi consolada por Bifão, que pediu para ela ser forte e aguentar a pressão. E aí pessoal, será que Andréia será forte e continuará no reality ou não? Será que ela vai largar mão de tudo e desistir? O que vocês acham sobre isso? Peço que comentem aí embaixo com a opinião de vocês, tá bom? Não se esqueça de deixar o gostei aí no vídeo e de seguir no Instagram. Eu fico por aqui pessoal. Valeu e fui! Fui!